E o período de estiagem, quando o tempo fica mais seco, né? Já tá aí, não é, gente? E a preocupação com as queimadas em matas de preservação na região de Rio Preto é grande, viu? Pra tentar inibir incêndios criminosos, a Polícia Ambiental instalou câmeras na floresta estadual da cidade. Geralmente, de junho a setembro, pouca ou nenhuma chuva cai em várias cidades. A umidade do ar fica baixa, é o período de estiagem que tá chegando. E com isso, o risco de incêndios é grande, principalmente em pastagens e áreas de preservação. Nessa segunda-feira, nossa equipe flagrou esse foco de incêndio às margens da rodovia Washington-Louis. Combinação que gera preocupação para a defesa civil. No ano passado, áreas como essa, próximo ao Parque Tecnológico e à Floresta Estadual, foram alvos de focos de incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2018, foram 738 queimadas registradas em Rio Preto. De acordo com a Defesa Civil de Rio Preto, os dados meteorológicos apontam que a estiagem desse ano deve ser ainda pior do que a do ano passado. Por isso, uma força-tarefa foi organizada para evitar prejuízos, principalmente ao meio ambiente. Cada agência representada, seja do governo municipal, da sociedade civil ou mesmo empresas privadas, tem, assim, colocado todo o seu empenho para que nós possamos mitigar as ações ou os efeitos da estiagem, tanto para o meio ambiente quanto também para questões de saúde pública. Como a área da floresta estadual foi alvo de um incêndio em 2017, que durou 11 dias e consumiu 80 hectares de área de preservação, para evitar situações como essa, câmeras de segurança foram instaladas há dois meses e aceiros, uma espécie de isolamento da área, foram feitos. Tudo para proteger o local. Este ano, a gente já tem, além das câmeras que forem instaladas ali na região do Parque e Tecnológico, e vai ser um fator de extrema importância para a vigilância lá, a gente tem a participação da Polícia Ambiental através da DGEM, e estão fazendo rondas lá constantemente, e com isso a gente já percebeu e diminuiu a incidência de entradas indevidas lá. Então, a gente tem a expectativa de que realmente vai melhorar. Fundamental no combate aos focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros da cidade conta com quatro caminhões e mais três de apoio, além de uma viatura. Com o anúncio de um período de seca mais severo, o efetivo também deve ser reforçado. Nós fazemos o treinamento dessas brigadas, foi feito no mês de abril, com mais de 66 municípios e quase 400 pessoas que foram formadas brigadistas dos municípios para nos ajudar. E também contamos diariamente com o efetivo da administração nossa, com uma viatura exclusiva de combate a incêndio e vegetação. Perigo no campo e também na cidade. No mesmo período do ano passado, a Secretaria de Serviços Gerais aplicou 1.500 multas em terrenos por falta de roçada. Já neste ano, já são 2 mil notificações, trabalho que é intensificado nos meses de estiagem. Vai o apelo da fiscalização da gente para que os proprietários de terreno não esperem ser notificados para efetuar a limpeza do seu terreno, que façam antes, ajudando, colaborando com o município e evitando a multa que é pesada.